Olá, sou a Helen Cardoso, faço parte do grupo Fênix 22. Estou aqui para apresentar o programa Vencendo Obstáculos, o programa que dá orientações sobre inclusão social. Fique com a gente! O programa Vencendo Obstáculos consiste numa programação diversificada sobre inclusão social. Traremos depoimentos de deficientes e pessoas que trabalham na área de saúde com inclusão social. Vamos falar sobre tratamentos, terapias, curiosidades, dicas e orientações como mercado de trabalho, cursos e muito mais. Hoje vamos falar do projeto de integração pro-autista mais conhecido como PIPA. A PIPA é um centro de terapia especializado no tratamento de crianças com TEIA. A Anitta Brito, conhecedora da área de TEIA, fez uma visita até o projeto e nos trouxe esta matéria. E hoje nós estamos aqui no projeto de integração pro-autista mais conhecido como PIPA. Vamos conhecer a metodologia de trabalho deles? O projeto foi inaugurado em 1º de abril de 2006 e foi fundado a partir da necessidade de pais e crianças portadoras de TEIA. Em 2010, o projeto veio para o Parque Novo Mundo em São Paulo. Hoje, a PIPA é reconhecida como instituição de saúde, com equipe de terapeutas capacitados para atender as necessidades dos pacientes. E está de acordo com as exigências da Secretaria Estadual de Saúde, com possibilidade de convênio com o SUS. Estamos aqui com o Ricardo de Ovo Azima, que é gerente do projeto PIPA. E nós iremos conversar com ele um pouco hoje para poder entender um pouco melhor como funciona o projeto PIPA. Olá, Ricardo. Eu gostaria que você nos explicasse como a pessoa com o autismo chega até vocês. Uma delas é através do nosso site. Outra forma é muito encaminhamento de médicos, principalmente do Hospital Amigo Brasileiro, ao qual a gente é vinculado. Mas o grande veículo é realmente a divulgação que os pais, principalmente das crianças, o próprio PIPA fazem. Seja com amigos, parentes, conhecidos. E os pais são os que mais validam o nosso trabalho, né? Se eles devem ser os médicos, é um grande. E quais são os critérios para que vocês possam aceitar uma pessoa no projeto? O PIPA é uma exigência de saúde. Então, a criança que vai entrar no PIPA, ele precisa ter o laudo de que a criança é autista. Um outro critério, isso do PIPA, é que nós aceitamos meninos, muito pela questão de infraestrutura. Para ter meninas, precisaria ter um banheiro próprio, um vestiário próprio. E a idade de entrada é entre 5 e 9 anos. E quantas pessoas estão sendo atendidas hoje aqui no projeto? No momento, nós estamos com 27 crianças. E a nossa capacidade é de 40 crianças. 40 crianças? E até qual idade eles podem ficar, mais ou menos? Essa é uma questão interessante que muitos pais colocam nisso. Porque eles falam, o autismo não tem cura. Como uma instituição de saúde vai dar alta para uma criança autista? Respondendo a essas questões, que próprias também da nossa instituição, é que nós temos projetos diferentes para diferentes idades. Para as crianças entre 5 e 9 anos, o nosso projeto é de inclusão escolar. Para os adolescentes, a partir dos 14 anos, o nosso projeto é voltado para a inclusão profissional. Na realidade, dois adolescentes atualmente são funcionários do Hospital Índico Brasileiro. E participam, já não mais como tratamento do PIVO, mas dentro desse projeto profissionalizante. Eu vi o trabalho dos dois e é muito interessante, muito importante. E quantos dias por semana, quantas horas eles ficam em média no projeto? Então, as crianças, nós recebemos as crianças às 8 da manhã e as crianças saem a 1 da tarde. No momento, a gente só está com esse período, porque a gente acredita que em outro período, a criança vai poder ir para a escola. É o que a gente estimula que aconteça. E quais as atividades que eles fazem? Quantas pessoas ficam em cada sala, em cada atividade, ou dentro de uma sala de aula que vocês tenham? Quantas pessoas, mais ou menos, ficam em cada sala? E quando eles fazem uma atividade, quantos terapeutas podem ficar com essas crianças? Claro que a gente está montando pequenos grupos, para inserir novas crianças. Então, mas o objetivo é que dentro dessas 40 crianças que a gente vai receber, vão ter grupos de 6 a 7 crianças, com 2 terapeutas trabalhando com elas. E quais são os parceiros do PIVO? O nosso diferencial é que a gente tem muitos parceiros nessa história. Além dessa parceria com a Secretaria Estadual da Saúde, porque o PIVO recebe crianças através do convívio com o SUS, ou seja, todas as crianças aqui recebem um tratamento gratuito. Além dessa parceria com a Secretaria Estadual da Saúde, o PIVO, desde a sua origem, tem uma parceria com o governo japonês, que traz, possibilita que a gente implante no Brasil uma realidade que existe no Japão. em que os autistas são incluídos no trabalho, participam da vida em sociedade. Além do governo brasileiro, do governo japonês, ainda temos empresas estrangeiras que dão suporte para a gente, além do próprio hospital nico-brasileiro. Muito importante todo esse apoio, né? Porque nós temos uma causa de muito grande... de te interromper, mas uma outra parceria que eu não posso esquecer, são justamente a parceria mais natural, mais próxima, que são os próprios pais. De ter pais que realmente queiram investir na criança, assim como a gente quer investir nessa criança. E não só essa parceria com os pais, mas a parceria com a escola, essa parceria com empresas. Então, é uma metodologia, é um tratamento que não está fechado entre quatro paredes da nossa instituição. E você falou sobre metodologia e tratamento, e tem um ponto muito importante, porque o método da PIPA, ele não adota terapias de apoio. Mas, na verdade, vocês têm fonoaudiólogo, tem OTO, tem uma série de outros profissionais, né? Tem trabalhadores psiquiátricos. E qual é o papel dessa equipe? Como uma instituição de saúde, a gente precisa ter toda essa equipe clínica. Porque cada profissão responde por uma avaliação específica. Seja avaliação de fonoaudiologia, de psicologia, de fisioterapia. Só que nós pensamos num modelo muito diferente do modelo ambulatorial. Em que no modelo ambulatorial, a criança não sabe falar. Então, vamos pensar no tratamento de fonoaudiologia. A criança tem um déficit motor. Então, vamos fazer uma sessão de fisioterapia. É pensando na deficiência que é construído o tratamento. Em um ambulatório comum de tratamento de criança autista. No nosso modelo, nós procuramos focar o desenvolvimento das potencialidades. Então, a gente não está preocupado, né? Simplesmente com o quadro autista da criança. A gente está querendo despertar e desenvolver todos os recursos que ela tem e que pode ela desenvolver. O que é muito importante, que as pessoas esquecem das habilidades e focam só nas deficiências. E como vocês apresentam o projeto para os pais? Toda essa arte terapêutica que vocês têm, como vocês apresentam isso para os pais? Na verdade, eu sempre falo para os pais que eu estou procurando parceiros. Ou seja, eu preciso de pais que também compreendam a função fundamental que tem no desenvolvimento do próprio filho. Por isso que eu falo que não entregue responsabilidade para nenhuma instituição, nenhuma escola. Porque esse compromisso do desenvolvimento da criança cabe principalmente aos pais. Aqui a gente tem que se alinhar, a gente tem que construir uma relação de troca, de desenvolvimento mútuo, para que a criança se desenvolva. Então, em tratamento não está somente a criança, mas também os pais, para mudar essa forma de ver. De deixar de ver a criança como um doente e de ver a criança que está ali atrás, como outra copia. Muito obrigada, Ricardo. Bom, como vocês viram, os pais são de fundamental importância para o bom tratamento. Agora vamos ouvir alguns depoimentos. Eu sou a Vilma, a mãe do Rodrigo Henrique, que não gosta de ser chamada de Rodrigo. Tem que chamar ele só de Henrique. Eu conheci o Pipa, na realidade, através de uma reportagem. A escola que o meu filho estava estudando. A diretora acompanhava todas as minhas trajetórias. A correria de todos os dias. Aquele sofrimento mesmo, basicamente, que toda mãe de filho especial tem. Esse projeto atende as crianças de uma forma especial. De uma forma que, basicamente, a gente não conhece ou nunca ouve falar. E foi quando marcou as primeiras entrevistas. Foi quando eu vim para o Pipa. Foi no ano de 2013 para 2014. Meu nome é Eusa. Sou mãe do Hiroshi. E ele está aqui desde 2006, quando iniciou o Pipa. E quando ele começou, ele tinha muitas, assim, ele tinha muitas birras, essas coisas que, tudo dentro do Pipa, ele começou melhorando. Ele tinha muito, era seletivo para comer, ele tinha problemas de rotinas, tudo. E isso aí foi, assim, melhorando gradativamente. E ele está cada vez, assim, foi ficando independente. E hoje em dia, ele já está num estágio acima, que ele começou a trabalhar no Hospital Nipo Brasileiro, a partir do mês passado. E eu acho que, assim, sabe, isso deu uma esperança maior para a gente também. Teve uma evolução muito grande dentro do Pipa. E para mim o Pipa foi primordial, porque hoje vendo ele trabalhar, que era um sonho nosso, assim, sabe, é muito gratificante. Meu nome é Sueli e quando eu conheci o Pipa, para mim foi um tratamento de choque. Quando eu conheci o Pipa, eu vim até o Pipa, fui recebida pelo Ricardo, me recebeu muito bem. No dia do Evolutiva, ele foi um pouco bravo, falando que tem que ter trabalhado junto, trabalha a família, a criança e o Pipa junto. Eu entendi, na hora você toma um susto, né, mas é bom para as mães acordar, né, e saber que tem que dobrar as mangas e trabalhar junto. Olá, meu nome é Tatiane, eu sou mãe do Caio, de 7 anos, e faz oito meses que ele está no Pipa, e assim, a evolução dele, assim, é gigante, né, hoje em dia eu consigo sair com ele na rua, sem ele dar show, sem ele dar piti, sabe, eu consigo ir no mercado com ele, coisas que eu não fazia oito meses atrás, eu consigo fazer muitas coisas hoje graças ao Pipa. E uma parte importante são os terapeutas. Agora, vamos ver como é a rotina de trabalho deles. Meu nome é Rafael Guerreira, eu trabalho no Pipa há quatro anos. Então, meu trabalho aqui no Pipa, nós somos considerados terapeutas. Mesmo tendo a graduação em educador físico, mas aqui nós fazemos um pouquinho de cada. Como nós fizemos criar um vínculo com a criança, então em todas as atividades nós temos presente, sendo pedagógica, atividade física, aula de música e artes, aceitando ministrar essas atividades também. Meu nome é Renata, eu sou psicóloga, trabalho aqui no Projeto Pipa há três anos e meio. Bom, o relacionamento dos terapeutas com os pais, ele é o mais próximo possível. Como essa terapia é uma terapia de 24 horas, nós precisamos desse diálogo constante com os pais, nós precisamos saber como foi a rotina da criança em casa e eles precisam saber como foi aqui. Então, a gente tem esse diálogo constante com eles para trabalhar com a questão do desenvolvimento deles. A minha maior dificuldade quando eu entrei no Pipa foi por se tratar de um método até então desconhecido, uma terapia japonesa que trabalhava com a potencialidade da criança. Então, assim, foi muito diferente observar uma terapia que não trabalhava com a dificuldade, mas sim com a potencialidade da criança e estimulando todos os recursos que ela tinha dentro de si. Então, assim, não digo que foi uma dificuldade, mas foi uma novidade, foi muito gratificante. Espero que vocês tenham compreendido essa nossa proposta do Pipa. Acredito que vocês viram que nós não temos a infraestrutura ideal para realizar o trabalho, mas acho que o grande diferencial do Pipa é realmente o capital humano que possuímos. Ou seja, profissionais motivados, abertos a poder compreender a criança que chega até nós, que têm afeto positivo por essa criança, que estimulam essa criança a todo momento. Pais que acreditam nessa criança, pais que querem promover o meu Deus. Foi na vida de mais 20 e tantas outras crianças que a gente tem aqui no Pipa. Então vale a pena acreditar, vale a pena amar e não se desiste de um filho por nada nesse mundo. Mesmo que as forças estejam bem pequenininhas, tem sempre que acreditar e amar muito. O segredo é a Lua. Espero que vocês tenham gostado do programa. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Nosso e-mail é contato arroba fênix22tv.com ou através do nosso WhatsApp 011 982566123. Fique ligado no próximo programa. Muito obrigada e até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma